Bom dia amigos do Dimensão News, bem-vindo ao nosso canal de informação já pela praia, manhã de segunda-feira, quase 12 horas da manhã, hein? Você ligado junto conosco aqui nessa informação, nessas notícias da manhã, após passarmos um domingo de eleições em todo o Brasil. Um domingo, onde tivemos o Rio Grande do Sul, o segundo turno, entre Onyx e também Eduardo. No Brasil, nós temos Bolsonaro e Lula. Como será daqui a 30 dias? A pergunta que fica no ar. Está no ar o Dimensão News, seja bem-vindo. Obrigado pela companhia de você. Meu nome é José Bueno, com muito prazer. Temos por aqui o Alexandre Vieira, nesta manhã, onde a temperatura é de 17 graus. Um céu bonito, aberto, e a previsão para esta terça-feira é de tempo aberto no litoral norte. Grande Porto Alegre deve chegar hoje a 21 graus. Tivemos um domingo, onde a Brigada Militar e a Polícia Civil trabalharam durante as eleições, mas não tivemos casos terríveis no estado do Rio Grande do Sul. Foram pequenos, corriqueiros, de toda uma campanha política, umas eleições acerradas. Como já dissemos, vamos aguardar os próximos 30 dias, para ver o que o eleitor vai decidir. Obrigado a você, meus amigos, minhas amigas. Obrigado a você que está junto conosco. Temos esta praia maravilhosa aqui em Tramandaí, na capital das praias, onde um mar bonito, tranquilo. Próximo após, nós tivemos ontem, um domingo, onde o estado do Rio Grande do Sul não foi quente, mas também não foi muito frio. Realmente, um domingo ameno. Bom dia, Grande Porto Alegre, bom dia a todas as cidades da Grande Porto Alegre, bom dia Litoral Norte, bom dia a você que está junto conosco. Nós temos algumas informações com o Alexandre, que passa por aqui, vem cá Alexandre, né? Nós temos aí a polícia, alguma coisa que passou pelo final de semana, vamos ver os comentários desse garoto por aí. Obrigado, primeiramente, a você que está junto conosco aqui no Dimensão, este canal de informação da praia. Bom dia, nossos amigos do Dimensão News. Estamos aqui de volta, nosso amigo Bueno, né? Graças a Deus recuperado, nesse susto, né? Pouquinho. E feliz aí com a volta do meu amigo. Estamos aqui nesse mar bonito, dia agradável, temperatura boa, né? Dezessete graus. Hoje começa, pessoal, ali na SAT, na Avenida da Igreja, na SAT, que é a Sociedade de Amigos de Tramandaí, uma feira de tecnologia, né? realizada pelo SENAC. Então, de hoje até o dia sete de outubro, ali na SAT, você pode visitar a entrada gratuita, né? A feira de tecnologia realizada ali pelo SENAC. Onde vai ser visitado hoje, né? É, nós vamos estar ali logo mais, vamos estar ali logo mais, mostrando pra vocês, né? Essa feira de tecnologia. Toda feira, ela apresenta alguma coisa, uma novidade, né? Pra que os curiosos, pra você que não sabia que estaria acontecendo hoje, o Dimensão mostra pra você o que vai ter na SAT, né? Não sabemos ainda o horário do encerramento, mas passaremos por lá. Exatamente. Então, de hoje até o dia sete, né? Vai estar ali na SAT, essa feira de tecnologia. Litoral Tech é o nome do evento, certo? Então, eles querem reunir mais ou menos 500 pessoas, né? Nesse evento. E nós vamos passar ali logo mais pra dar uma olhada e mostrar pra vocês, né? O que está acontecendo ali. Ok? Nós tivemos aí, né, Bueno? Eleição tranquila, sem grandes tumultos, assim. Muito, pelo que a gente vê pelos comentários, né? A gente falou com o juiz eleitoral, e a gente viu o próprio ministro Alexandre de Moraes, né? Falando que superou as expectativas aí, a eleição 2022, né? As eleições de 2022. Foi muito tranquilo, né? Referente, assim, aos eleitores, né? A disputa foi bem acirrada, mas em relação aos eleitores, né? O pessoal na fila, tranquilo. Até o nosso amigo lá da Rede Globo falando que ele viu um clima muito amistoso, o pessoal brincando na fila, tranquilo. Que numa fila de banco, o pessoal sempre com a cara fechada. E ontem, na eleição, o pessoal bem tranquilo. Realmente, a gente esteve em alguns lugares e vimos que o pessoal tranquilasso, reclamando um pouquinho da demora, mas, né? Foi um clima amistoso, uma eleição. Realmente, ontem o pessoal estava festejando, realmente, a democracia, né? Não houve brigas, não houve nada. Ontem, no comentário da Globo, do Boni, juntamente à noite, ali na cobertura das eleições de todo o Brasil, o mapa colorido mostrava a parte Bolsonaro e a parte Lula praticamente empatados. O Lula ganhou em 14 estados e Bolsonaro em 13, praticamente empatados. Vamos ao segundo turno, onde quase 20% de eleitores não votaram. Se tiver abstenção, né? Então, este público que os candidatos vão atrás, né? Porque as coligações não estão prometendo muito, não. Agora, uma coisa que chamou atenção foi a crescida da Simone em todo o Brasil. Acredite você ou não, hein? A Simone cresceu muito nessas eleições e vai incomodar nas próximas. E o tombo que tomou o Ciro Gomes, né? De 12% na última eleição, veio para 3%, ficou em quarto lugar, né? O Ciro, no estado dele, ele perdeu. Então, acho que ele está guardando suas chuteiras, né? Está colocando, está guardando suas chuteiras. Ele mesmo declarou isso, né? Automaticamente foi a última. Acredita-se, né? Mas quem cresceu muito foi a Simone. E falta no Brasil novos candidatos. Falta no Brasil, como também falta em muitos lugares. Aqui no Rio Grande do Sul, esse empate, praticamente, entre o Bolsonaro, aliás, perdão, entre o Eduardo e o Onyx. O Onyx era uma figura que não acreditava-se que o Eduardo fosse disparar. E o Onyx acabou passando, né? Levando uma boa vantagem. O Eduardo com o Preto, praticamente empatados ali, para disputar o segundo turno. Vamos aguardar agora o que o candidato, o que os eleitores vão fazer. Tem 30 dias aí ainda. O que chama a atenção, né, Bueno? Até a gente, lá na esquina, na nossa live, eu falava há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, eu falei que, na realidade, só tinham dois candidatos, né? Que o resto era esperar para a coligação no segundo turno. Mas aí, surpreendentemente, né, os outros candidatos não deu nem 8%, né? Isso aí, então, na realidade, o que vai decidir o voto hoje, são o pessoal que não foi votar, né? Deu 20%, né? O brasileiro, um parecer bem rápido assim, ó. O brasileiro, ele desacreditou, né, do político. Então, eu acho que está na hora da gente se dar uma chance, se você vai votar no Bolsonaro, se você vai votar no Lula, perdão, é você que decide. Agora, está na hora do brasileiro acreditar. Está na hora da gente caminhar um pouquinho, né? E lutar pelo que a gente quer. Essa é a pura verdade e a minha ideia, né? Então, vamos aguardar. 30 dias, a gente vai estar acompanhando, divulgando. Eu estou voltando. Quero agradecer ao Alexandre por aqui, o trabalho foi bom. Agradecer aos colegas. Hoje estamos na segunda-feira aí, dia 3 de outubro, né? Início de uma entrada de primavera, uma entrada de verão, que o pessoal está se preparando em todas as praias, né? E isso é bom. Tramanda aí deve receber um novo letreiro. Tramanda aí tapou os buracos que estavam na praia aqui, né? Estava com problema das ressacas. E a gente iluminou a ponte, né? Iluminou a ponte. São coisas, tá? Um novo asfalto está chegando por aí, né? Algumas já foram asfaltadas. Quer dizer, a gente está, né? Acreditando no que vai dar certo. E vai ser iluminada a Fernandes Bássio toda, né? Desde a ponte de José Picaribaldi até a ponte do Camarão. Iluminação nova, né? Tomara, né? Tomara. É o que o brasileiro quer, o que o gaúcho quer, o que a gente quer. Vamos lá, vamos começar uma semana com o pé direito. E acreditar que tudo ainda... Ah, que a cesta básica possa abaixar um pouquinho, né? Que está muito cara a comida. Gente, o que está cara a comida, tá? E realmente, tomara que baixe, que tudo comece a se resolver. Realmente, a única coisa que a gente pode fazer, né, Bueno? Eu acho que uma forma de você peneirar, de saber quem você vai votar, é histórico. Histórico. Quer dizer qual é o menos pior ou qual é o melhor, né? Entendeu? Ver o histórico dos dois. Porque o pessoal não pode ter amnésia, né? É isso. Depois daquele debate, que apareceu um padre do nada... Imagina o que vai ser agora. Que apareceu um padre do nada. É uma piada. Como é que tu acha que vai ser o debate agora, no segundo turno? A gente respeita... Será que vamos ter que botar uma segurança ali pra... Tem que separar a coisa, porque vai dar... Vai dar pena. Vamos botar cinco metros de distância, um púlpito no outro... É uma comédia, né? É uma comédia. É realmente um debate e uma comédia. É. Mas vamos lá. Vamos cuidar um pouquinho da nossa terra aqui? É. Muitas coisas estão aparecendo, né? O pessoal tá aí, né? Estamos começando uma entrada de um verão que promete muito ser muito quente. Vai começar um pouquinho mais cedo, vai ser meio seco, né? Então, vamos acreditar no que vai acontecer. Vamos mandar um abraço aí pra esse pessoal todo aí que tá junto com a gente? Né? Essa galera toda, essa rapaziada toda aí. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a nossos amigos. Esse é o Dimensão News, voltando segunda-feira, após um domingo de eleições que, graças a Deus, foram calmas em todo o Brasil. Vamos ver, então. Vamos lá, Alexandre? Isso aí, Bueno. Pessoal aqui, vamos dar um avista melhor pro pessoal aqui. Dona Marinê Guzman aqui, dando um bom dia de trabalho pra nós. Muito obrigado. A Tilda Santos também. Vera Herb, dando um bom dia, boa segunda-feira a todos. Muito obrigado. E a Dona Tilda Ferreira, tempo nublado lá em Santa Cruz, desejando um bom retorno pra ti, Bueno. Um abraço também. Gislaine Gomes Vitória, aqui também. Gilsoni, perdão. Gilsoni Gomes Vitória. Isso é para os veranistas. Passamos o inverno todo nas cidades buracadas, principalmente os bairros. É, antes tarde do que nunca, não é? Vamos lá. Edmilson Rosa da Silva. Alexandre, agora vai tirar uns dias pra pescar pra terra com o Brinco e com o Rojoel. O Homem do Brinco também hoje já deu VO em nós. A Vera Regina lá de Porto Alegre, dando uma boa volta pro Bueno. Valeu pelo carinho aí, Vera. Gilberto Andrade dando um bom dia também. Jussara Borba Curtis também dando um bom dia. Edmilson Rosa da Silva. Agora sim, a dupla Batman e Hobbit. Que benção. Ah, meu Deus do céu. Que benção. Parabéns pela volta do Bueno. Deu a sunga pra ele, Alexandre? Ainda não, né? Ainda não deu isso. Marisa Viegas com a gente. Muito obrigado. Dona Loury. Loury Heller aqui conosco. Dando um bom dia. Que bom que o Bueno tá bem. É isso aí. Cileia Almeida. Bom dia. Uma semana abençoada pra todos. Muito obrigado. Marine Gussman dizendo bem-vindo, Bueno. Saudade de saúde pra ti e pro Alexandre. Muito obrigado, querido. Dona Luísa Caldarte. Bom dia. Bueno, que bom em Ribeiro, amigo. Saudade. Alexandre, bom dia. Olá. Valeu, Dona Luísa. Claudio Vargas também com a gente. Tida Santos lá de Arananguá. Muito obrigado pela audiência de vocês, viu? Todo mundo feliz aqui com a volta do Bueno. Né? Ana Maria de Loury também dizendo aqui. Que bom te ver já trabalhando. Bebeto Matos dando um abraço aqui pro Bueno. Né? Como é que tá, Bueno? Tudo certo aí, né? Sérgio Caldarte também. Bom dia, amigos. Que bom te ver, Bueno. Que Deus te abençoe. É, o pessoal todo mundo feliz aí, Bueno. Com a tua volta, viu? Legal. Tem mais uma aqui. Sérgio Maciel. Não quero fazer fofoca, mas tinha gente aí querendo te dar um mini pônei e um pincher. Até motoquinhas. Até motoquinhas, né? Ô, Sérgio, brincadeira. Não quer fazer fofoca, né, Sérgio? Não deu tempo, né? Não deu tempo, o Ramos se recuperou rapidamente. Cleusa Ramos, bom dia. Alexandre, bom dia. Aí. Bom retorno, Bueno. Saudades tua. O Sérgio Ramos aqui. Sérgio Maciel, nosso amigo de esteio. Não é? Ivan Santos de Souza também. Bom dia, capital das praias. Cleusa Ramos, bem-vindo, Bueno. Edmilson Rosa da Silva, que Deus abençoe essa dupla. Tua felicidade ao ter o Bueno do teu lado não tem preço. É isso aí. Bem assim. Kate Goldansky, bem-vindo, Bueno. Legal, sabe bem. Jefferson Berger, bom dia. Vera Trindade Testa. Bah, eu não acredito que vocês vão ficar a falar de política agora, pelo amor de Deus. É sério. Temos que comentar, né? Foi o evento do fim de semana, né? Abraços a todos do Dimensão aqui, Sadi Godo. Saudades de ter o Armando aí. Um abraço para todos do número 432, bem juntinho com o jornal. Legal. Então tá, pessoal. Vamos agradecer aí para todo mundo que está com a gente. Pela audiência, pelo carinho. A gente vai nos encontrando novamente aí daqui a pouquinho. Nós vamos passar agora ali pela Litoral Tech, né? Que é a feira de tecnologia que está sendo realizada pelo Senac, a gente está trabalhando aí. Para mostrar para vocês um pouco do que é a feira, ok? Um abraço aqui para vocês. Passar para o meu amigo Bueno. Aqui para dar o último alô. A gente se vê logo mais durante o dia. Ok, esse é o Alexandre, então. Rapaziada, que mar lindo, hein? Olha o privilégio. Nós temos lá ao fundo a plataforma marístima estramando aí. Você está ligado junto com a gente. Temperatura de 17 graus em média aqui na praia. Amanhã é de tempo bom, hein? Previsão para essa terça-feira da praia no litoral é de tempo bom. Muito obrigado a você que está junto conosco, meus amigos, nossos amigos. Obrigado pelo carinho que eu recebo de vocês. E um abraço. Eu só posso dizer muito obrigado a todos. E acreditar que a gente esteja trabalhando, levando mais informações a vocês que estão junto conosco em qualquer parte do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos. Obrigado a você que está junto conosco em Porto Alegre, em todas as cidades. Aqui no litoral também. A gente vai dar um pulinho na Sate. Rapidinho. Passa por lá, mostra um pouquinho. E voltando daqui a pouco. Tá legal, então? Muito obrigado. José Bueno para o Dimensão News. Bom dia. Obrigado, hein? Dia 13 de outubro. Tchau. 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 Tchau.